Música Você se lembra que no sábado eu comentei que a primeira vez que a palavra aliança aparece nas escrituras é no texto de Gênesis 6,18, quando Deus ao falar com Noé, disse que estabeleceria a sua aliança com ele, Noé, e sua família. Bom, hoje eu gostaria de tratar um pouco mais a respeito desse conceito de aliança. Eu disse também, nessa ocasião, que a gente admite que exista anteriormente uma aliança feita com Adão por ocasião da criação. Um texto bíblico que nos ajuda a entender melhor, por exemplo, é o Zéias 6,7, quando o profeta diz que eles transgrediram a aliança com Adão. Entretanto, é em Gênesis 6,18 que a palavra aparece pela primeira vez e essa ocorrência nos ajuda então a entender esse propósito redentivo que a aliança assume depois da queda. Você se lembra que eu disse que Deus, ao salvar a família de Noé, estaria preservando o conhecimento dele sobre a terra e estaria, através de Noé e sua família, tentando restaurar o seu relacionamento com a raça caída. Relacionamento é a palavra-chave para o conceito de aliança. Tem um teólogo chamado Owen Palmer Robertson que ele define a aliança como um vínculo de sangue soberanamente administrado. Aliança é um vínculo porque é, como eu acabei de dizer, relacionamento. Existiam muitas alianças, muitos tratados nos povos do Antigo Oriente Médio. Tratado entre impérios, entre pessoas, alianças eram chamados dessa forma. Então, na Bíblia a gente vê alianças entre Deus e os seres humanos. Então, esse vínculo tem a ver com relacionamento, acordo entre partes. É um vínculo de sangue porque envolve vida ou morte. É interessante a gente observar que, não só no contexto bíblico, mas no contexto extra-bíblico também, nesses povos que eu acabei de mencionar, quando as pessoas firmavam uma aliança, elas costumavam dizer, muitas vezes, que elas estavam cortando uma aliança. Por que isso? Porque, muitas vezes, em uma cerimônia de acordo, elas pegavam um ou mais animais, cortavam esse animal ao meio, e cada uma das partes passava no meio desse animal para jurar fidelidade aos termos da aliança que acabava de ser prescrita, de ser estabelecida. Dentro desse contexto, se uma das partes fosse infiel à aliança, aconteceria com ela o mesmo que aconteceu com aqueles animais. Ele seria cortado do relacionamento. E a aliança é soberanamente administrada porque, geralmente, era a parte mais forte que ditava os termos da aliança. O império mais forte é que dizia para o império mais fraco o que eles deveriam fazer ou a que eles deveriam ser obedientes. A mesma coisa acontece nas alianças bíblicas. Deus, que é a parte soberana, ele estabelece as estipulações, os requisitos da aliança que ele firma com o povo. É por isso que, quando ele fala com Noé, em Gênesis 6, 18, ele chama a aliança de minha aliança. É óbvio que ambas as partes têm um benefício em firmar esse acordo. É claro que o benefício que o homem recebe é radicalmente diferente do benefício que Deus recebe. O homem, ele recebe o benefício de ser salvo. Deus, por outro lado, ele recebe o benefício de ter um povo redimido para si. Entretanto, em um aspecto muito especial, a aliança divina é diferente das alianças dos antigos povos do Oriente Médio. Porque, como eu disse agora há pouco, a parte infiel aos termos da aliança, ela era cortada. Ela recebia a punição de sangue por causa da sua infidelidade. Entretanto, na aliança divina, quem recebe essa punição, quem recebe a morte, é a parte fiel. É o próprio Deus. Em cada animal que era cortado, em cada sangue derramado, cada vez que uma aliança era ratificada, nós podemos ver o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse Cordeiro, é essa aliança, que faz com que a gente, então, tenha esse relacionamento salvífico com o Deus do Universo. Que a gente possa pensar nisso. Que Deus abençoe você e você abra o seu coração para esse Deus que se sacrificou, que derramou seu sangue em seu favor. Vamos orar? Amado Deus, muito obrigado por teu imenso sacrifício. Obrigado pelo teu sangue derramado, que nos possibilita entrar em relacionamento com o Senhor. Dá-nos a tua paz, a tua misericórdia. Nos ajude a sermos fiéis, então, a esse relacionamento. Em nome de Jesus. Amém.